Boa noite, boa tarde, bom dia quem está vendo esse vídeo aí agora aí ó Eu agradeço cada um que está escrevendo no canal Tubarão No canal Tubarão, Leque Donzina Muito obrigado, se inscreve aí embaixo e deixa o seu like Fortalece com o canal Meu cabelo está bom Eu sou o Avatar História, na arte, fez a rama do café Do surgiste, ó grande londrina Do seio e o barão que tem muita fé Tubarão, Leque Donzina 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 Lanzina Inferno Tubarão Leque Donzina O Barbosa Leque Donzina Leque Donzina A CIDADE NO BRASIL